Você sabia que existe um brinquedo pra criança que vem com produtos radioativos? E você já viu o brinquedo da Barbie Stripper dançando no Polidance? No vídeo de hoje você vai conhecer os brinquedos mais inapropriados de todos os tempos. Mas antes, já sabe né galera, desce a tela um pouquinho aí pra baixo, clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva aqui no canal. Estamos postando vários vídeos por semana, quase todos os dias, então você não vai querer perder, ativa o sininho também e peça mais vídeos que nós vamos fazer. E se você é um fodinha, é claro, já vai deixar o seu joinha. Deixou o joinha? Agora sim. Vassoura do Harry Potter Sem dúvida alguma, Harry Potter é uma das franquias de mais sucesso do mundo, gerando milhões e milhões de dólares com produtos. Videogames, roupas, brinquedos, é coisa que não acaba mais. Parque, né? A gente foi lá numa... Parque inteiro, né? Só pra eles. E indo na onda do filme, uma marca de brinquedos resolveu criar uma vassoura inspirada na vassoura do Harry Potter. O brinquedo até então parece inofensivo, só que quando você coloca ele debaixo das pernas, ele começa a vibrar. Zzzzzzzz, humm, tô voando. Humm, mingos, não é vinil? Mano, imagina que louco, você compra a vassoura, o brinquedo, pra você voar lá de Harry Potter e aí você sente a magia do negócio vibrando. Nada a ver, velho. Podia fazer sonzinho, né? Não demorou muito para os pais reclamarem desse brinquedo, que chegou a ser retirado das lojas. Pistola mágica Austin No final da década de 40, existe um brinquedo muito popular lá nos Estados Unidos. A pistola Austin. Sua função era simples, apenas atirar uma bolinha de ping-pong. Para disparar a pistola, a bolinha de ping-pong, era necessário preparar a arma com cristais mágicos de Austin. E esses cristais mágicos nada mais eram do que carboneto de cálcio. Então para atirar era necessário colocar esse pozinho mágico e adicionar água ou cuspe, pra depois atirar. Tá, mas qual que é o problema desse brinquedo? Onde que ele é inapropriado pra crianças? O carboneto de cálcio misturado com água ou cuspe, né? Gera uma grande explosão, o que faz a bolinha ser arremessada. Só que a molecada não sabia o certo colocar a quantidade certa de carboneto de cálcio, a quantidade de água e tal. Muitas vezes a arma explodia nas mãos das crianças. Tá pegando fogo, bicho! Fazendo tiro sair pela culatra, né galera? Machucando várias crianças e fazendo o brinquedo sair de circulação total. É, já tinha que vir com um dosador, né? Ou então umas cápsulas, né? Que já só encaixam. Mas nessa época não tinha, né? Se vira, faça a sua arma. Faça a sua arma, exploda os seus dedos, né? Da hora. Barbie Polidance. Você com certeza conhece a Barbie, uma das bonecas mais conhecidas do mundo. A mais famosa, né? E ela sempre foi famosa, um fenômeno de vendas, por ter várias versões, né? Barbie advogada, Barbie policial, Barbie camareira, sei lá. Todos os tipos de Barbies possíveis. Todas as profissões. O que aconteceu foi que em 2009, alguém teve a brilhante ideia de lançar a Barbie Polidance. Barbie Polidance pras crianças. Pras crianças. Pras crianças. Pras crianças. Pras crianças. Deixa eu ver a Barbie dançando. Que coisa é essa? Que coisa absurda, mano? Ah, legal. Bonitinho. Eu juro que eu teria, tá vendo? Isso aí acho que é pra adulto mesmo, Dani. Eu teria, eu colocaria do lado da minha cama. Aí eu boto até o iPod, Fih, pra escutar a música com a Barbie dançando. Essa boneca gerou muita polêmica entre os pais. Porque além de dançar e subir e descer do Polidance, colocaram uma roupa minúscula nela, quase nua, né? A bonequinha dançando. A Barbie stripper, né, Fih? É que tá trajada corretamente. Boneca grávida. O nome do brinquedo é Baby First Baby, que traduzido fica o primeiro bebê do bebê. Já tá estranho o nome do brinquedo. A ideia era simples. Era pra ser apenas uma boneca com formato de bebê para as crianças cuidarem do bebê. Né, da boneca do bebê. O problema é que essa boneca já vem grávida de outro bebê. Então, tipo, é um bebê... É um bebê cuidando de um bebê que dá pra criança que é um bebê pra... Bebê. Ô louco, vem... Ô louco, vem... E o bebê também tá grávida, eu acho. Não, ele é só o gordinho. E obviamente que os pais não gostaram muito desse brinquedo, até porque como uma criança vai tá grávida de uma outra criança, né, que que a criança que tá ganhando esse presente vai... Vai... Vai achar da vida. Papai, eu quero ficar grávida também. Tarzan Obsceno. Nosso próximo brinquedo é um boneco do Tarzan. Pra quem não sabe, Tarzan é aquele personagem da Disney que vive no meio da floresta, junto com os macacos. O brinquedo é bastante bem feito, se parece bastante com o personagem. E possui mecanismos para fazer movimentos com seus braços, né, pra parecer que tá lutando. Se você estivesse lutando contra seus inimigos. Brinquedo, ó, perfeito. O problema é que esses movimentos pra simular uma luta não parece muito bem uma luta, né, uma briga. Parece que o Tarzan, nosso amigo, tá fazendo outra coisa quando você coloca ele pra se movimentar. Tem vídeo? Tem vídeo, quer assistir? Vamos. E ainda grita. What the fuck? Poxa, né, gente, o brinquedo tão bonitinho, né, bem feito. Que iria simular uma luta. Uma luta, parecia que tava fazendo outra coisa, um ato obsceno aí, parecia que tava... É, pô... Tarzan, Tarzan. Pai, pei, pei, não pode. Tá pegando um cipó, né. Nem precisamos dizer que os pais não gostaram, né, e o brinquedo foi retirado da loja. Da bota o prazer pra gritar ainda, mano. A primeira vista, o Ozinator parece ser uma pistola de água normal Você bombeia e espirra um líquido nos seus amigos Mas ao invés de água, essa pistola atira Uma gosma branca, estranha, nojenta, nada a ver Isso não é pistola de água normal, não Assim, eu nem falei nada, vocês viram, eu nem comentei nada A gente não falou nada sobre pistola Vocês só viram e é isso Até carrega assim, carrega Oh yeah No, o Alien O Elson O Elson não, Elson Elson Aquapet Nosso próximo brinquedo é o Aquapet Um bichinho virtual que qualquer criança pode cuidar A missão é apenas alimentar e interagir com o bichinho que vive dentro desse jogo Porém, o que incomodou muita gente foi o estranho formato que o objeto tem Abre aí, vai Não vamos nem descrever como é o objeto Vamos ver primeiro Vamos ver primeiro Ah não, é não, é, adora Bota aí a gameplay Não, that's not my very first one O brinquedo é cilíndrico, comprido, tem dois botões nas bases que são redondadas E você tem que apertar as bases, sabe E o brinquedo, fica um bichinho lá dentro E as crianças Podiam fazer um outro formato, né Convenhamos Mas eles gostaram desse formato E por alguns pais acharem que o brinquedo tinha forma de pênis A fabricante depois de um tempo resolveu trocar o modelo Tá bem Continuando nossa lista, agora temos o Pupsy Pet Pupy, isso é bosta, né De cachorro, de pet O brinquedo é uma boneca com seu animal de estimação O intuito desse brinquedo é fazer a criança dar comida com glitter para o seu bichinho E depois disso, o animalzinho faz cocô cheio de glitter E essa é a graça do brinquedo É Cocôzinho com glitter A diversão é ver o animalzinho cagando brilhante Melhor do que aquelas bostas dos cachorros fedidas Vai fazer o cachorro, fazer outra coisa Aperta o botão, o cachorro dá mortal Levanta, vai Vai buscar o osso Cocôzinho também Com glitter Bom, gente, a ideia pode ser legal, pode ser um negócio fofinho, né A gente até brincou aqui Mas não deu certo Vários pais denunciaram o fabricante Porque muitas crianças estavam comendo o glitter Para também tentar cagar colorido Entendeu? Para imitar o cachorro lá O cachorro não fazia cocô brilhante A criança estava metendo o glitter na boca Ah, eu também quero Olhava lá para a descarga Papai está fedendo Para a tristeza das crianças, ninguém conseguiu fazer cocô com glitter Ah, com glitter deve ter cagado Não deve ter saído bonito, né Superman inflável O próximo brinquedo é uma almofada inflável do Super Homem Para quem gosta de super herói, Super Homem Você pode ter a chance de ter a sua almofada do Super Homem Por que uma almofada está nesse vídeo? Veja você mesmo E tire suas próprias conclusões Qual que é a brisa? Ah, mano Certeza que é para alguma coisa E quando estiver dormindo É, né? Só pode para você fazer alguma coisa E quando você acordar você olha assim Oh, 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 Super Homem E aí acho que ele está bocejando Boa, está bocejando Só pode ser isso E o bizarro é a criança do lado segurando É gigante, mano E qual que é a vibe de... Ah, mano Por que ele está com a boca aberta? Mas por que, né, Lucas? Ah, esse brinquedo deve ter algum sentido na vida das lojas Com a criança aí do lado ainda Ah, os caras teve que fazer uma versão 2 para poder corrigir Na verdade deu certo, né? Porque deve ter feito tanto sucesso Que os caras tiveram que fazer a versão 2 arrumada A única resposta que a gente conseguiu achar É que o Super Homem deve estar fazendo cosplay de boneca inflável Porque... Não sei Só faltou o bracinho estar assim também, né? Essa versão teve tanta polêmica Que tiveram que alterar o produto e fazer um novo com a boca nova, né? Atomic Energy Lab Conhecido como Gilbert U-238 Esse brinquedo vendido em 1950 Já foi considerado como um dos brinquedos mais perigosos do mundo Inclusive já falamos aqui no canal Nada mais era do que um kit de experiências científicas para crianças Dentro do kit vinham vários materiais químicos Como, por exemplo, o urânio Um elemento bastante radioativo que podia causar várias doenças Os caras não pensou antes de falar Vamos fazer um brinquedo com urânio? Não pensou que podia dar... Não pensou? Ah, mas eles queriam, acho que... Ser bem fiéis, né? Tipo... Ensinar de verdade Claro Ah, mas também não é assim que as crianças vão aprender, né? Poucas unidades desse brinquedo foram vendidas E acabou sendo proibido Algumas crianças até morreram, né? E pra finalizar temos um bônus pra vocês Você com certeza já foi daqueles escorregadores grandes, infláveis, né? Em formato de castelo Geralmente tem restaurantes, né? Tem festa e queiras Mas se liga no formato estranho desse escorregador de ar aí Aparentemente era pra ser um trenzinho, né? Mas ficou parecendo o quê? Um pênis gigante Uma... Giromba, né? Gigante Grandona Vamos ver Nossa, pesado Que trenzinho é esse, mano? Mas não tem como ser trem Os caras faz de propósito, Lucas É a ponta do trem E a galera ainda tem que sair ali, eu acho Entendeu? Ah, fi, velho Dá pra gente nem falar nada nesse vídeo Era sem a gente mostrar as imagens E a galera falava por si só Porque... Meu Deus do céu Cara, pervertido Todos... Eu acho que todos os caras vão Eles não pensaram E falaram Puta, olha o que eu acabei criando Com certeza que eram os caras Hehehe, eu vou fazer isso mesmo As crianças vão Não vão entender, mas... Eu vou ficar... Sabendo Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenha gostado Se você gostou, deixa o seu like, ok? Por favor, né gente? Se você não deu like, por favor Você chegou até aqui Clica aí no botão de gostei Não saia do vídeo sem deixar o seu joinha, beleza? E também, se você não é inscrito, se inscreva Temos vários vídeos semanais O canal Você Sabia Plus também tá soltando vídeos Exato, vai tá aqui na descrição Sabia Plus Se você não é inscrito lá, se inscreva lá Se inscreva lá também Tem muitos vídeos e vai ter muito mais Instagram nosso aqui na tela Dani Mor Lucas Marques Você Sabia Vídeos também Lembrando o nosso livrão, tá bom? Também tem o jogo Tem o jogo Não Se Sabia Tudo na descrição Ficamos por aqui Adquira já o seu Isso tudo pessoal Valeu! Valeu! Tchau!